E hoje eu tenho certeza que vai ter frevo Carreta louca, cepada, é tudo nosso mesmo A rua me convida, porque hoje eu sou roeiro Não sei se vou acompanhado ou se vou solteiro No meio dessa selva tem uma parte super-homem Uma parte maluqueiro com os pangos da ciclone Altos, mina, bandida, se garante, ou não, nem tenta No cu dela comigo, tipo de câmera lenta Quatro e vinte da tarde, tudo se inicia De segunda a segunda e de quinta a quinta Mary Juana, deixar dessa lombra de Bob Marley Mais tarde, de cama surta Depois do baile, então estrala as lojinhas Capturou, maquininha, carretinha com os firma V6, opala na via, põe 13p Aumenta o som dos cara preta Cento e sessenta, zero, vinte, escamado de treta De bulgari, dezoito quilá de um destaque Sobradinho minha sítio Então curte esse baque Salvão pra favelinha Traz dinheiro pra vila Os moleque do corre, que é luxo e regalia Curte a batida do grave Liga os carros na quina É onde o frevo começa E vai até raia o dia Mais de um milhão de maluqueiro Com a ideia certa Paz, justiça e liberdade Salve pras favelas E hoje eu tenho certeza que vai ter frevo Carreta louca, cepada, é tudo nosso mesmo A rua me convida, porque hoje eu sou roeiro Não sei se vão acompanhado ou se vão solteiro No meio dessa selva tem Uma parte super-homem, uma parte maluqueiro Com os pano da sigone, altas mina Bandida se garante, o que não nem tenta Eu pulgo ela comigo, tipo de câmera lenta Hoje é dia de rolê Então convoca as amigas Conexão G13P Tá na pista, o frevo é banda Eu sei, isso não vai prestar Nós da madruga e numerada é mato Pra gastar doses de green Que hoje essa noite é sem fim Sua retina baixa na essência do alecrim É nessa pista que a lombra hoje é infinita Com essas mina que finaliza essa magia Drink no cálice, com a mais top no carona Desci do carro, vários flash, paparazzi, lombra Cê nem imagina o que ainda tá por vir A lombra aqui é infinita, então deixa fluir Então flutua, que o tapete vermelho Hoje é seu, é sem censura A house hoje desse plebeu Modo offline, que hoje eu tô indisponível Nas vagabalos caô e nas fiel os perdido E hoje eu tenho certeza que vai ter frevo Carreta louca, cepada, é tudo nosso mesmo A rua me convida, porque hoje eu sou roeiro Não sei se vou acompanhado ou se vou solteiro No meio dessa selva tem uma pá de super-homem Uma pá de maluqueiro com os bando da ciclone Autos, mina, bandida, se garante, guardão nem tenta No cu dela comigo, tipo de câmera lenta Sonado, hoje tá sussa, tem duende no sobral O GTI é mais esparra, cara, é o Opalão Conexão, sexta-feira, 13B tá em cena Destrava, trava pras gatinha entrar Nós patrocina, certeza que vai ter baile É tudo nosso, é a firma Banca criminal Avisa pras mais lindas, estação Calor de mil graus, estresse o capital Degustando um puro malte de origem nacional As mina da hora, na noite que treme Nós vai constar Estilo patrão das escamas No puro veneno Maliciosamente elas vão tá Sensualizando Mais do que exótica Sensualizando Sensualizando Mais do que exótica Exótica Mais do que exótica E hoje eu tenho certeza que vai ter frevo Carreta louca, cepada, é tudo nosso mesmo A rua me convida, porque hoje eu sou roeiro Não sei se vou acompanhado ou se vou solteiro No meio dessa selva tem uma paz de super-homem Uma paz de maluqueiro Com os pagos da ciclone, altas, mina, bandida Se garante, cordão, nem perta Eu curto ela comigo, tipo de câmera lenta As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Dis collateralizando Que tá У? Mas não é neon? Meない Meない Respira Meない Me casa Me Me